Oitavo dia. Hum, aliás, consegui completar outra missão. Primeira coisa, regar as coisas. Parece que esse restinho aqui que tá maiorzinho vai ficar pronto já no próximo dia. Não vamos ver isso aqui nesse episódio, mas tá aí. Guardar. Cartinha nova, ok. Oh, minhas fontes me disseram que você esteve num antigo centro comunitário. Por que você não faz uma visita? Meus aposentos estão ao oeste do lago na floresta, na torre de pedra. Posso ter informações sobre seus problemas. Com ratos. Ok, então tá aí o que eu vou fazer esse dia. Que é entrar na torre do mago. Sim, ele é um mago, já dando spoiler. Eu vou descendo aqui porque... Opa, peraí. Droga, vou ter que voltar e pegar o machado porque eu acho que o lugar tá fechado. Ok, esse dia vai ser um pouco mais louco do que eu pensei. Eu pensei que eu só ia pra mina mais uma vez e ponto. Ok, eu tenho que vir pra esse cantinho aqui. Bora descer. Aliás, eu não explorei todo esse lugarzinho ainda. Mas deixa pra outra hora. Ah, não tava tampado? Ok, ok. Hum, cutscene, ok. Aliás, coisas verdes aqui. Ah, entre. Ok, vamos lá. Eu já entrei. Burro do caralho. Meu nome é Rasmodeo. Buscador das verdades arcanas. Uh, intermediário entre o físico e o eterno. Mestre dos sete elementos. Guardião da câmera sa... Bem, você entendeu. Ok. E você, Razuca. Já previ sua chegada há muito tempo. Hum... Aqui. Gostaria de mostrar algo. Ok, um... Um circo. Observe. Uh, rato verde. Pã. Você já viu um antes, não? Não? Não. Posso ir embora agora? São os Junimos. Espero ter falado certo. Senão eu acho que vou matar alguém de coração. Espíritos misteriosos. Esses... Esses daí? Por algum motivo, eles se recusam a falar comigo. Não sei por que se mudaram para o centro comunitário. Mas não há motivo para temê-los. Ok. Eu acho que eu falei da placa lá que eu vi. Ah, você encontrou um pergaminho dourado em um lugar desconhecido? Uma língua desconhecida? Muito interessante. Fique aqui. Vou dar uma olhada eu mesmo. Volto em breve. Ok. Uh, saindo da tela. Ok. Da hora. Uh. Isso foi realmente legalzinho. Encontrei o bilhete. Hum. A língua é obscura, mas fui capaz de decifrá-lo. Puta, merda. Ok, ok. Textão. Nós o diríamos. Estamos felizes em ajudá-lo. Em troca pedimos presente do vale. Se você se tornar um com a floresta, perceberá a verdadeira natureza deste pergaminho. Ok, muitas viagens. Se tornar um com a floresta. O que eles querem dizer para você se tornar um com a floresta? Sniff, sniff. Choro, choro. Nariz. Ará. Ok. Vem aqui. Tá bom. É... Meu caldeirão está borbulando com ingredientes da floresta. Sambabai é nova. Musgo. Sapo doura. Consegue sentir o cheiro? Eu acho que o meu personagem preferia não sentir nesse momento. Aqui, beba. Deixe a essência da floresta permear o seu corpo. Uou. Eu falei que a gente ia beber algo que não parecia muito legal. Legal. Ok, eu ganhei mais 38 de energia. E eu tô verde. Acho que não é muito bom você comer sapo com musgo e sambabai. Essa lá. Eu falei que era algo não muito legal aqui. Faltou apenas ter uma flor... Uma... Folha de cinco trevos, né? Eu acho que é cinco trevos que tem maconha. Não lembro agora. Ok. Essa musiquinha tá muito calma pra o que o meu personagem tá passando por agora. Acabou, finalmente. Ah, você ganhou a mágica da floresta. Agora você pode decifrar o verdadeiro significado dos fergaminhos. E o cara só me mandou embora, ok? Ok, ok, deixa eu falar com você. Tem muitas coisas sobre o seu futuro, jovem Azuka. Mas se eu contasse, haveria graves consequências. Ok. Tudo bem, tudo bem. Eu nem me importo mesmo. Que de mal pode acontecer no meu futuro, né? Né mesmo? Ok, o jogo já passou pras nove horas, ok, ok. Eu vou pra Harley, depois eu pego as coisas da praia e... Acho que eu vou pensando em comentário. Esse dia tá meio cheio. Vou tentar resumir o máximo. Já vim pra Harley e ela saiu mais cedo hoje, ok? Ah, não, não, não. Pra mim, obrigado. Essa cidade é tão pequena. É uma droga. Preciso dirigir, tipo, uns trinta quilômetros pra comprar roupas decentes. E é por isso que só compro na internet. Quê? Ok. Harley riquinha. Ok, ainda um coração e uma curiosidade que eu queria saber é... Como a Harley consegue se sustentar. Com certeza a irmã que faz tudo. Quer dizer, quase certeza. Eles não tem familiares aqui. Ganhei uma concha dourada, ok? Nossa, isso é muito poggers, meu. E um moriço do mar. Ok. Ok, eu vou pro centro comunitário só pra ver o que aconteceu lá. E depois eu vou pra mina, sei lá o que. Meu inventário tá bastante cheio. Eu vou direto pra fazenda e depois eu vou pra mina. E agora eu consigo entender isso aqui, ok? Como eu falei, eu ia precisar disso aqui. Eu já posso trazer, aliás. Eu tenho todos. Isso aqui eu não consigo. Basicamente eu tenho que completar tudo isso aqui. Tem esse que é recurso da primavera. Recurso de exóticos. Ok? Conjunto de recurso de verão. Ok? E o recurso de inverno. Basicamente é só eu pegar as coisas de cada estação. Eu não vou conseguir completar aquilo ali, pelo menos até completar todo o ano. Que passa pelas quatro estações. E eu acho que é a única coisa que tem pra fazer aqui. Por enquanto. Depois eu completo algum só pra mostrar. Na verdade eu posso completar nesse episódio mesmo. Mas eu vou deixar pro próximo, é melhor. Eu não vou vender essa concha mais nem ferrando. Ok. Mina? Deu. E eu vou tentar resumir. Resumir bastante, assim. Ok. Quinze. Vou tentar chegar no vinte o mais rápido possível. E é isso. Achei? Ok. Dezessete. Ok. Isso aqui ficou verde. E eu lembro que é quando vai dar merda. É quando aparece bastante inimigos em uma sala só. Ok, ok, ok. Tem quatro desses. É um enxame. Pelo menos eles são fracos e eu tô destruindo eles. Mas eu acho que eles não param. E isso é um problema. Isso é um real problema. Ok, deixa quieto. Eles pararam. Só preciso matar. Ok. Só continuar a explorar isso aqui. Ok. Ok. Dezoito. E já são seis horas. Preciso me apressar. Ganhei um caranguejo. Ok. Eu vou guardar isso aqui, pelo menos. Dezenove. Ok. E são oito horas. Que eu lembro a vinte é... A dezenove para vinte, no caso. Eu tenho que ir até o final da fase para conseguir sair dela. E ir para a próxima, no caso. Por isso que eu tenho que andar tanto aqui. Eu dei uma voltinha já. Ok. Se eu não achar isso, eu provavelmente vou perder esse dia. Perder não, mas eu vou desmaiar aqui. Ok. Eu achei uma bota aqui, que eu poderia vender, mas... Tanto faz. Eu quero os minérios. E não apareceu mais... Opa, escada. Ok. Depois eu pego esse coisinho. Provavelmente é um estilingue ou algo assim. O dia está acabando. Eu preciso correr. Caramba. Nossa. Ok. Vai dar tempo, mas... Vai ser por um triz. Ok. Ok. Guardar esses minérios. Coloquei para ferver ali. Guardar isso. Vou vender. Guarda, guarda. 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 Ok. Eu saí com bastante minério. Eu não lembro agora quantos, mas... Só ver minha barrinha agora a pouco. Vou vender aquilo. E isso aqui. Acho que o dia vai render, então... Finalizar esse dia e finalizar o vídeo. Já agradeço a daqui por estar aqui. E até o próximo, né? Mineração nível 2. E eu aprendi a fazer escadas. Que é para eu descer direto. Ok. 200 aqui e mais 200 aqui. Adiós. E aí... E aí... E aí... E aí...